aqui o slide para vocês aqui, como vocês não estão com o livro, eu posso até mandar o slide para vocês se quiserem também, é só me lembrar que eu mando, então, primeiro capítulo da série negociação e vendas, tratando da área financeira, nós vamos perceber o que pessoal, que vocês vão atuar também, provavelmente com vendas, hoje quase todo mundo vende gente, quase todo mundo vende, vende perfume, vende jequiti, vende avon, vende natura, vende lingerie, vende roupa e eu quero até desafiar assim, enquanto vocês não tenham, na verdade isso aqui não é só para quem não está empregado, na verdade, até vocês que já estão empregados, dá de fazer uma vendinha, de ganhar um dinheiro extra, eu acho que era a Liliane, ela não entrou na aula hoje, tem duas aulas que a Liliane não entra, não sei o que está acontecendo, mas a Liliane, ela vende jequiti, por exemplo, gente, não é vergonha, não é vergonhoso, não é humilhante você sair sem um vendedor, não, de forma alguma, eu acho muito legal pessoas que tem esse tino para venda, para negociação, porque vocês vão tirar de fichinha um dia trabalhar em qualquer empresa, se vocês já tiveram uma experiência como autônomo, como vendedores, então nós estamos vivendo em uma época pessoal difícil, e aí você pode ajudar o seu pai, a sua mãe, a sua casa, sei lá, vendendo qualquer coisa, e aí nós vamos entrar nessa série aqui, e o objetivo dessa série, qual é? Capacitar vocês, tá bom? habilitar vocês a entrarem profundamente, tá? A compreenderem, tá? A compreenderem o que é venda, o que é negociação, e preparar vocês aí para a vida, e talvez preparar vocês para trabalhar numa empresa, tá bom? Então, vamos lá, terminamos semana passada a série de atendimento ao cliente, vocês fizeram a prova, beleza? E essa série de atendimento ao cliente, ela está totalmente ligada com essa série de vendas, porque você só vai vender se você atender bem o cliente, é lógico isso, você só vai vender se você atender, então, pega as dicas que nós demos semana passada, sobre a importância, né, de você, a imagem da empresa é você, né, a imagem da empresa é você, lembra do que eu falei? Quando um cliente, ele sai insatisfeito de uma empresa, ele vai falar mal de quem? De você ou do cliente? Da empresa? No geral, no geral, eu acho até que 90% ele vai falar da empresa, lembra daquele caso que eu mostrei para vocês? do homem lá, né, do homem que saiu insatisfeito da compra da Brastemp, né, lembra que eu falei? Ele saiu insatisfeito, né, então, ele falou mal da empresa, então, cuidado com isso, então, hoje nós iniciaremos essa série de temas voltados a negociação e vendas, tá? Quem gosta de viajar de avião? Quem gosta? Quem já viajou de avião aqui? Eu vou ligar aqui. Eu já viajou. Eu gosto. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eu vou precisar aqui agora. Vou precisar que você liga a sua câmera. Quem foi que falou para mim, por favor. Gente, vamos participar da aula, para a aula ficar mais gostosa? Vamos lá, por favor. Josiane. Ok, Josiane. Oi. Você já viajou de avião, Josiane? Já há muitos anos já, mais de 10 anos. Agora, olha essa imagem aqui, Josiane. O que está acontecendo aqui, Josiane? Veja, uma pane no sistema aí, está caindo esse avião. Agora, nós vamos falar de negociação aqui, Josiane. Tá bom? Negociação. Vamos fazer essa dinâmica de negociação aqui. Eu vou deixar aqui, aberto aqui. Tá. Me diz uma coisa, Josiane. Todos nós estamos nesse avião aí. Todos nós estamos nesse avião aí, né? E aí, o avião está caindo, Josiane. E eu quero, e nós só temos, nós só temos três paraquedas. Três paraquedas. Para toda essa turma aí. Eu não quero morrer, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Agora, Josiane, eu quero que você nos convença. Negociação. Eu quero que você nos convença. Por que você tem que ser uma das pessoas que vai usar o paraquedas? Você tem um minuto para convencer a gente. Eu, no meu caso, professor, eu oferecia ajuda mais ao próximo, entendeu? Não pensava nem em mim, pensava no próximo. Ah, você estava no seu paraquedas? Eu pensava mais no próximo, entendeu? Eu não pensaria nem em mim. Então, você abria a mão do paraquedas. Eu pensava mais... Eu sei que eu ficaria... Todo mundo fica aflito nessas horas. Mas eu acho que eu procuraria mais dar atenção ao próximo. A quem está mais aflito do que eu. Então, você está dizendo que você daria o seu paraquedas. Daria o meu paraquedas. Pronto. Estava todo mundo na risca ali. Tranquilo, tranquilo. Ou vai ou vai, então pronto. Tá. Não, tranquilo. Você daria o paraquedas. Eu estou feliz. Tá? Estou feliz com isso. Eduarda, fala comigo aqui, Eduarda. Alô, Eduarda. Eduarda foi tomar café. Adson. Fala comigo, Adson. Câmbio. Alô, Adson, câmbio. Oi, professor. Tu quer? Tu vai do alto a paraquedas também ou tu quer pular? Rapaz, professor, eu estou com a Josiane, professor, também. Na hora que ela estava falando aí, eu já estava imaginando... Se em caso o senhor fosse me passar a pergunta, sabe? Então tá. Aí eu já estava imaginando o mesmo pensamento dela. Não, tranquilo. Tranquilo. Respeite a sua opinião. Obrigado. Itauana, câmbio. Itauana, câmbio. Rapaz, ó, só tem gente maravilhosa nessa turma aqui, gente, ó. Uma coisa, quando eu for viajar, vou convidar vocês para ir comigo, porque não tenho risco de morrer. Itauana, o povo ligou. Ah, foi embora também, Itauana. Não tá aí, não. Tem gente que liga aí e vai embora, né? Aê, Itauana! Aê, Itauana! Itauana, me diz uma coisa, Itauana. Você também vai querer pular ou você vai querer ficar com... Vai doar o seu paraquedas? Não tô ouvindo. Liga o microfone. Ativa o microfone, por favor. Alô? Liga o microfone, aperta na tela do celular e ativa o microfone. Alô? Não, você tem que ativar, tem que apertar na tela do celular e ativar o microfonezinho. Clica na tela do seu celular. Agora, mulher. Eu vou doar o paraquedas. Gente, vocês são bons demais, ó. Vocês são bons demais, pelo amor de Deus. Eu só vou querer viajar com vocês aí, de verdade. Não. Não, eu só vou querer viajar com vocês. Quando eu for comprar passagem de avião, eu vou ter que comprar pra vocês, porque qualquer coisa vocês... Gente, me diz uma coisa. Tem alguém que gostaria de pular desse avião? O avião tá caindo. Quer sobreviver? Tem alguém? Tem alguém que quer sobreviver aqui? Não, professor. Eu tenho medo de altura. Hã? Tenho medo de altura. Tenho medo de altura. Eu queria o paraquedas. Tadalina, apareceu uma santa aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês estão assim... Eu ia aceitar os paraquedas. Eu acho que vocês estão muito assim, por causa que é a Semana Santa, né? Vocês estão com o coração quebrantado, pensando em Jesus, não é verdade? Não, professor. Porque eu sou assim mesmo. É. Você me falaram que isso não é bom. Mas eu penso mais no próximo do que em mim mesma. Tá bom. Eu nem ligo. Tá, Josiane. Aliás, Daliane, Daliane. Daliane, você quer o paraquedas, né, Daliane? Quero. Tá, eu também quero. Não, é certo, querendo. É a sua vida ali em jogo também. Ó, Daliane... Eu quero... Peraí, peraí, peraí. Não, não conserta. Eu preciso de um paraquedas. Não, eu respeito, peraí, gente. Ó, eu respeito a opinião de todo mundo, pessoal. Não é errado, não. Você querer doar para o outro. Eu acho até lindo isso aí, tá? Mas vamos lá. Eu quero chegar no consenso aqui. Daliane, eu também quero o paraquedas. Quem mais quer o paraquedas? Quem mais quer o paraquedas? Jayane? Eu. Pronto. Jayane quer o paraquedas. Maria Clara, quer o paraquedas? Só tem três. Talita, quer o paraquedas? Não, eu vou doar também. Ah, olha, gente, só tem de maravilhosa. Aqui, Eduarda, quer o paraquedas? Edneuza, quer o paraquedas? Edneuza quer. Pronto. Então, tem um, dois, três, quatro pessoas que querem o paraquedas. Tá, Daliane? Quatro pessoas que querem o paraquedas. Eu quero que você argumente para nós aqui, para nós quatro. Só tem um paraquedas. Só tem um. Por que que você merece esse paraquedas? Você precisa ser a pessoa que vai usar o paraquedas. Diga para nós aí. Eu preciso desse paraquedas, porque eu sou muito nova, não vivi quase nada ainda, não aproveitei quase nada da vida. Não mereço morrer desse jeito. Eu tenho o meu filho novo. O que é que eu vou falar para ele se eu morrer? Então, eu preciso de um paraquedas, gente. Entendi. Entendi. Muito bem. Vamos ouvir a Edneuza. Edneuza, por que você é a pessoa que merece esse paraquedas? Ah, professor, é quase a mesma coisa que a Dalian, né? Porque eu estou muito jovem para morrer, eu não quero morrer. Então, eu preciso muito desse paraquedas, porque eu não aproveitei nada da vida ainda. Entendi. Olha, cada um tem que criar o seu argumento. Esquece o argumento do outro. Beleza? Beleza? Tá. Ok, Edneuza. Entendi. Jayane, por que que você merece esse paraquedas? Porque eu amo a minha vida, professor. Eu amo a minha vida. A gente pode amar os outros também, mas, em primeiro lugar, a gente tem que se amar. Então, eu jamais vou abrir mão do meu paraquedas para perder a minha vida, tudo que eu tenho, para dar para outra pessoa. Não, todo mundo vai morrer mesmo. Não tem jeito, não. Tá, gente, atenção. O pensamento é esse. Já que está todo mundo em risco, é mais fácil eu dar para outra pessoa, entendeu? Mas é tudo bem. Eu respeito a opinião de cada um. Não, ok. Cada um tem a sua opinião. Isso é ótimo, tá? Agora chegou a minha vez também, né? Agora eu gostaria... Eu gostaria que os demais que doaram os paraquedas sejam os julgadores dessa situação. Eu quero que vocês julguem agora, tá? Agora eu sou o último. Aí vocês que vão doar vão dizer quem vai merecer o paraquedas, tá bom? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte... Eu já senti a dúvida que eu contei. Pessoal, é o seguinte... Eu quero pedir a compreensão de todos vocês também. Eu sei que vocês três mulheres já falaram aí, mas eu quero dizer também que eu tenho dois filhos para sustentar, gente. Dois filhos para sustentar. São crianças, pessoal. Crianças. E eles dependem muito de mim, tá? Eu nem falo muito pela minha vida. Eu sei... Eu sou jovem, né? Vocês percebem que eu sou jovem. Bem jovem, né? E... É verdade, né? Mas, assim, eu olho muito pelos meus filhos, assim. Sabe? Eu como pai, eu quero acompanhar eles na educação. Eu não falo só de área financeira, não. Mas eu falo da educação, da criação deles. E eles me veem como referencial, assim, de vida para eles. Então, se eu morrer hoje, vai ser muito difícil, pessoal. Vai ser muito difícil. Até me emociono em falar disso aí. Então, eu quero assim... Eu quero pedir assim de vocês. Eu quero pedir de vocês. Eu necessito desse paraquedas também. Por favor. Gente, eu não sei o que fazer, mas eu tenho... Eu tenho que ganhar um paraquedas, gente. Vocês já falaram, você não pode falar mais. Eu posso ficar. Ei, vocês não podem falar mais. Acabou o tempo de vocês. Silêncio. O Márcio ganhou já. Agora... Opa! Agora eu quero que o pessoal... Atenção. Que o pessoal... Que doou aí o paraquedas. Quem vai ser o merecedor do paraquedas? Vamos lá. Já tem um voto. Gente, não é para puxar saco, não, hein? Você só... Não é para puxar saco, não. Eu quero que vocês ouçam os demais. E aí vocês avaliem quem vai ganhar. Vamos lá. Hein, professor? Diga. No caso, são três paraquedas e quatro pessoas... Não, só tem um paraquedas agora. Agora só tem um paraquedas para quatro pessoas. Um dos quatro vai usar. Ah, sim, tá certo. E aí? A Eduarda... Ah, sim, professor. Quem tem filho já tem um paraquedas garantido. Na minha opinião. Porque... É difícil para eles. Mas eu tenho paraquedas... Eu tenho filho e a... E a... A Daliane tem filho. E aí? Eu ou ela, amiga? Quem vai ganhar? Calma. Então, Ana... Tudo bem para quem tem filho pequeno. Porque ainda... Quem tem filho pequeno... Pequeno... Pequeno. Olha... O meu é pequeno. A Daliane é de Neuza. Então, ó... Então, a gente perdeu. A Jayane já perdeu. Porque elas não têm filho. Então... Atenção. Eu tenho, professor. Só não citei. Você tem filho, Jayane? Eu não tenho filho, mas tenho um sobrinho. Tenho sim. De oito anos. Meu Deus, Jayane. Tu nem fala... Para quem tivesse filho... Você não... Você não usou como argumento isso, Jayane. O meu só tem cinco. Pois é. Então, a Jayane tem filho. Gente, isso aqui é negociação. A Daliane tem filho. Eu tenho filho. Agora, preste atenção, pessoal. Eu tenho dois filhos. Dois. Dois. Ó. Dois filhos adolescentes. Vão sofrer. Mas vão saber mais... Levar isso. Criança não tem noção. Precisa da mãe. Filhos adolescentes vão... Os filhos vão sofrer. Ele não vai entender. Ele vai perguntar. A criança não vai entender. E como é que vão explicar isso para ele? Como é que vão fazer ele entender isso, né? Eu necessito desse paraquedas. Porque ele é um bebê. Ele depende de mim. E aí, Jayane? Tem que ver que vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. E aí, Jayane? Ele está cumprindo agora a vida. E aí, Jayane? Eu já estou com desespero dessa história. Todinha, professor. Mãe, Liana, o que faz? Ó, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mão do paraquedas. Não sei mais o que falar, não. Eu vou abrir mão do paraquedas. Eu gostei do argumento da Daliane. A Daliane, realmente, o filho dela é menor. Criança. Precisa muito mais do que os meus. Que já são adolescentezinhos, né? São... São com 11 anos, né? 14 anos o outro. Realmente. Daliane, eu vou... Gente, eu agradeço muito a vocês. Eu vou doar para você, Daliane. Olha aí. Está até falando aí o bichinho, ó. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Ele perguntou. Minha mãe já cai do avião mesmo. Ele se chamou, não. Meu Deus. Gente. É muito inocente. Por que nós estamos tratando dessa dinâmica aqui? Muito interessante, né? Porque hoje a negociação... A gente vai ver que a negociação, ela está presente no dia a dia nosso. Nós negociamos com todas as pessoas, né? Nós negociamos com nossos filhos. Nós negociamos com nossos pais, com nosso patrão. E aí eu quero te dar esse vídeo aqui de presente para você assistir. Preste atenção. Sobre uma das habilidades mais importantes... No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das habilidades mais importantes na vida profissional e pessoal também de um homem. A capacidade de negociar. Antes de seguir em frente com o conteúdo, eu quero deixar um convite para vocês. Se você curte o lombre e quer saber mais dos nossos bastidores, me segue lá no meu perfil pessoal do Instagram, arroba Pedro Nogue, que eu estou sempre mostrando o que rola aqui dentro da empresa. Dito isso, agora vamos em frente. Mas como fechar bons negócios, então? A primeira dica é você ser objetivo. Quanto melhor você saber o que você quer, mais fácil é você expor isso para o outro lado e batalhar para conseguir. É preciso ter uma boa dose de firmeza quando você está negociando. Apenas não confunda firmeza com agressividade, tá bom? Uma pessoa firme cuida dos seus próprios interesses, mas também se preocupa com os interesses dos outros. Agora, quem é agressivo, normalmente só olha para o próprio lado. Não seja esse tipo de pessoa, né? Número dois, ouça mais e fale menos. Essa é uma dica clássica do mundo dos negócios. Normalmente, a gente está tão ansioso para falar, 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 que esquece de ouvir. Se você quer alcançar um bom resultado, você tem que parar, respirar e compreender de verdade o que o outro lado está querendo. Porque uma vez que você compreende isso, você pode refletir melhor, pensar numa maneira de conciliar isso com o seu objetivo e oferecer uma solução. Número três, prepare-se com antecedência. Um editor de revistas muito famoso da França dizia o seguinte, abre aspas, se você transpirar com antecedência, não vai transpirar no palco. Isso serve tanto para apresentações, quanto para negociações também. Você tem que fazer uma pesquisa muito detalhada sobre o assunto que você quer abordar. E no ato da negociação, sobre a pessoa também. Quanto mais informações a gente tiver, mais forte a gente se torna na negociação. Sabe aquela velha história de que conhecimento é poder? Pois é, ela é verdade. Por isso, tem que se preparar com antecedência para uma negociação. Número quatro, tenha sempre um plano B. O que isso significa? Quando a gente tem uma necessidade muito grande de fechar um determinado negócio numa certa situação, a gente fica meio vendido. A gente diminui a nossa capacidade de dizer não, caso os termos não sejam do nosso agrado. Em qualquer negociação, você precisa estar disposto a ir embora e não fechar o negócio se você não estiver feliz. Por isso, você precisa ter um plano B. Senão, você vai ser praticamente obrigado a aceitar, seja lá qual a proposta vier. Não fica nessa sinuca de bico, tá? A questão número cinco, diz respeito à confiança na hora de negociar. Os melhores negociadores são aqueles caras que não mostram ansiedade, nervosismo, raiva, cansaço durante a conversa. Então você tem que se manter sempre confiante e sereno sem ceder às emoções. Deixa o seu lado lógico e racional fazer o trabalho. Porque se a gente se desequilibrar emocionalmente durante a negociação... Emocialmente? Porque se a gente se desequilibrar emocional... Merda. Porque se a gente se desequilibrar emocionalmente durante a negociação... Merda. Porque se a gente se desequilibrar emocionalmente durante a negociação, o outro lado vai enxergar a gente como inseguro e talvez te pressionar por um acordo que será ruim pra você. E pra finalizar, senhores, não encarem a negociação como uma competição. Muitas pessoas acreditam que o ato de negociar envolve necessariamente um conflito. Como se fosse uma competição. Onde um lado vai ganhar e o outro vai perder. Mas as coisas não são exatamente assim. Na verdade, a negociação é o ato de comunicação. E se os dois lados trabalharem juntos pra atingir um bom resultado, aí todo mundo vai sair ganhando. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então deixa um like aí pra ajudar o canal Delombra a crescer e motivar a gente pra continuar fazendo o vídeo todos os dias de segunda sala. E aí, meu povo? Gostaram das dicas, né? Dicas poderosas aí sobre negociação? Então a gente vai, sim, levar, é lógico, né? Muito pra questão trabalho, né? Empresa. Então você vai entender que trabalhar com a área financeira envolve negociação. Negociar com fornecedores, negociar com funcionários, negociar com o patrão, né? É fácil negociar, pessoal? Não. Não é fácil. Eu até digo assim que tem pessoas que não têm essa habilidade de negociação. Se você for colocar uma pessoa que tem medo, é inseguro, pra negociar, ela vai fazer besteira. É ou não é, gente? Vai fazer besteira. Ela vai aceitar a outra proposta muito fácil, né? Hoje nós negociamos, por exemplo, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá claro, né? Beleza? O som tá bom? Sim. Pronto. Hoje você negocia com o vendedor, com o comprador, enfim. Então por que é importante negociação, gente? Porque no nosso dia a dia, a negociação, ela está presente, ela faz parte das nossas relações, pessoal. E aí, lá na sua avaliaçãozinha, eu vou perguntar, se eu fosse você, eu anotava isso aí já, o que é negociação? O conceito de negociação, mais básico, consiste no processo de troca, gente. Ó, troca. Em que duas ou mais pessoas, duas ou mais, procuram chegar a um acordo mutuamente. Então, negociação está ligado a acordo, tá? Negociação está ligado a troca, ok? Logo, a negociação é um processo de comunicação também. Ó, palavras-chave. Palavras-chave sobre comunicação. É um processo, tá? É um acordo, existe comunicação, Negociação, existe interesses, ok? Então, isso é negociação. Aqui ele está dizendo, o autor, que é um processo entre duas ou mais pessoas, ok? Beleza. Mas eu vou me atrever, atrever a dizer para vocês, que às vezes, nós também negociamos com a gente mesmo, sim ou não? Vocês concordam com isso? Você chega a negociar com você mesmo? Sim ou não? O que vocês acham, povo? Você acha que você negocia consigo mesmo? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Dá um exemplo, Itauana. Dá um exemplo aí. Pronto. Minha mãe está fazendo dieta. Aí, ela disse assim, para ela mesmo, se no final dessa dieta, eu como um docinho, para me sentir mais, não sei dizer, mas, é uma recompensa para ela ter aguentado. Exatamente. Perfeito. Essa colocação, esse exemplo foi fantástico. Gente, eu vou fazer uma meta de emagrecimento. Aí, será que eu, aí, no meio da dieta, ai, meu Deus, eu preciso tomar esse doce, hum, esse creme está delicioso. Ah, mas eu não posso. Eu estou tentando fazer essa negociação aí. Exato. Isso gera um conflito, né, gente? Isso gera um conflito. Então, eu até, então, eu sempre digo isso aqui, ó, que negociação, você negocia com outras pessoas, negocia, mas você também negocia com você mesmo, com você mesmo. Olha, aí, no livro, vocês não têm um livro, né, mas tem uma história, tá, uma história, é, eu vou ler rapidamente para vocês, tá, essa história aqui. Ela acontece num restaurante, de uma mãe com a sua filha. Diz assim, ó, deixa eu ler aqui, papapapapa, ó, nossa história, tá aqui no livro, na página 88. Nossa história se passa em um restaurante, desses que oferecem um espaço de diversão, um mini parque, né, um restaurante que tem um mini parque, para os filhos dos clientes. Você, com certeza, já deve ter visto um desses por aí. Pois bem, como é de se esperar, esse espaço serve para que os filhos dos clientes se divirtam, enquanto esperam a refeição ser servida. E muitas vezes as crianças que estão ali, nem sequer lembram da refeição, preferem brincar, divertindo-se. Mas foi bem, desculpa, mas foi observando um desses espaços que me deparei com uma cena um tanto criativa, amigável, de concessão e de entendimento dos objetivos desejados de ambas a parte, uma negociação. veja o que se passou. Uma menininha que brincava com os coleguinhas no mini parque do restaurante, traçou o seguinte diálogo com a sua mãe. Olha a menininha falando, Mãe, deixa eu brincar com meus coleguinhas, depois eu como. E a mãe fala, Filha, o almoço já está na mesa, vamos comer? Está afirmando, né? A menina, mesmo com fome, preferiria continuar brincando, porque criança é criança. Você já deve ter visto cenas desse tipo, né? E o transtorno, não, e o transtorno que é tanto, que tem, desculpa, e o transtorno que é tentar convencer e negociar uma melhor maneira de fazer as crianças pararem de brincar para comer. A menina responde, Mãe, aqui está legal, estamos brincando de contar história e todo mundo está aqui. Deixa eu ficar aqui, deixa a mamãe. Para quem é pai e quem é mãe, sabe como é isso aí. E a mãe responde, Filha, depois que comer, você volta a brincar, pode ser? E a menina responde, Aí eu vou perder a brincadeira e a história, mamãe. A mãe ficou em silêncio por alguns minutos pensando, observando o comportamento da filha e seu interesse na historinha contada pela funcionária do mini parque, enquanto observava o objetivo da filha de querer ficar brincando, então a mãe teve uma ideia criativa que lhe veio à mente e ajudou nessa tarefa de negociação com a filha. Então a mãe responde, Filha, e se a gente fizer um piquenique aqui, eu vou trazer a comida e você convida as suas amiguinhas para participar. O que acha? Só que tem uma coisa, você tem que comer toda a comida e esse é o nosso combinado. Você topa? Caso contrário, vamos ter que ir para a mesa. A filha pensou um pouco e logo se animou com a ideia entusiasmada. A menina responde, Legal mãe, vamos comer aqui então. E eu prometo que vou comer todinho. Posso chamar quem eu quiser? Então tá, vai ser demais. Gente, é uma história muito interessante que a gente observa aí e que nos ajuda a compreender que em uma negociação, isso aqui vai cair na prova de vocês, em uma negociação, tá, pelo menos vamos ter quatro peças, peças em uma negociação, pelo menos quatro, anotem essa aí no caderno. Primeiro, tá, em uma negociação ou toda negociação é um processo amigável. Ok, gente? As quatro peças da negociação. A negociação, processo amigável. O que que isso quer dizer? Não quer dizer que não vai ter conflito. Tá? Não significa que não vai ter conflito. Vai ter. Tem hora que vai sair uma faísca ali, mas tem que ser um processo amigável. Vocês compreendem? Não pode ser algo forçado. Se eu chegar aqui, ó, com vocês e dizer assim, ó, pessoal, é o seguinte, todo mundo mora na cabeça e passa celular, passa grana. Isso aqui é um processo amigável, gente? Não. Isso não é um processo amigável. Eu tenho escolha? Não. Eu estou sendo forçado, eu estou sendo coagido, a entregar os meus bens. Isso é um roubo, é um furto. Uma negociação, isso voltando para uma empresa, você não tem que forçar o outro. Se houver alguma obrigação, aí não é um processo amigável. Segundo, é uma relação de ganha-ganha. Então, em toda negociação, o cliente ganha e eu ganho. Para quem gosta de peixe-chá, barganhar, baixa o preço. Não, mas espera aí, vamos negociar aqui. Entendeu? Então, em uma negociação, todos os dois têm que negociar. Terceiro, precisa ter conhecimento e clareza de objetivo. Se eu for participar de alguma negociação e eu não souber quais são, não tiver conhecimento, clareza do meu propósito ali, eu vou fazer besteira, bobagem. Quarto, a quarta peça, ceder, faz parte. Então, ceder, ceder um pouco mais, abrir mão, faz parte. Então, vocês estão anotando aí, gente, as quatro peças da negociação e isso vai cair na prova. Então, todas as negociações que nós fizermos, esses quatro, essas quatro peças, elas precisam estar presentes, né? Ou é você que vai ceder ou é a outra pessoa que vai ceder. Ambos vão ceder. Aí, eu vou contar uma experiência para terminar aqui a nossa aula que uma vez eu vi pela OLX. Por exemplo, na OLX, pessoal, a gente negocia direto. Sim ou não? Sim. Na OLX, a gente negocia. Inclusive, eu estou vendendo algo aqui pelo OLX agora e vou entrar em contato com uma pessoa que está querendo comprar. Com certeza, ela vai querer negociar. Mas, se eu não for participar dessas peças aqui, se eu não conhecer isso aqui, eu vou fazer coisas que eu não tenho que fazer. Vou dar um exemplo aqui de uma vez. Eu estava vendendo um maca... Aquele canguru. Sabe o que é um canguru? É aquele negócio que coloca aqui a mãe, coloca aqui na... Como é que se chama? É um... Canguru é aquele objeto que leva a criança na frente assim. A criança vai sentada aqui no seu peito, né? É um... É um material... É um objeto para levar as crianças, né? Para passear, etc. Chama de canguru porque o bebê fica aqui na frente sentado com você, né? É tipo uma mochilazinha para carregar bebê. Aí eu vendi, né? Coloquei na OLX para vender e... Aí apareceu o interessado, né? E aí, só que antes disso eu pesquisei qual era o preço de um novo na internet, né? Baseado no preço de um novo eu coloquei o meu preço, certo? E aí, no dia eu marquei com o rapaz para fazer a venda para me encontrar com ele, ok? A primeira coisa que ele pediu foi para baixar o preço. Mas eu sei que é uma relação de ganha-ganha, né? E ceder faz parte. Só que eu já tinha uma base de quanto era conhecimento e clareza, né? Do quanto era um novo. Aí o que foi que eu fiz? Olha, o que eu posso fazer por você um novo custa tanto. Eu já estou vendendo bem barato mesmo. Eu vou diminuir o que eu posso é baixar 20 reais para você. Ah, não. Baixa 50. Não dá. É o que eu posso fazer baseado no que é um novo. Você percebe que ele é semi-novo. Foi usado uma vez só. Ele não está rasgado. Ele não está danificado. Argumentos, ó. Argumentos convincentes. Aí ele falou, fechado, então. Vou comprar de você. negociar é uma técnica, gente. É uma habilidade que nós temos que ter se não olha aí, ó. Todas as peças estão aqui. É um processo amigável. É uma relação de ganha-ganha. É de conhecimento e clareza de objetivos. Ceder um pouco faz parte. E aí nós vamos semana que vem fazer essa dinâmica não hoje aqui. Tá bom? Só para encerrar, galera, esse primeiro capítulo aí da série de negociação e vendas. Se preparem porque o mercado, a vida, ela precisa de pessoas que saibam negociar, que saibam argumentar, articular e vocês precisam saber serem esses vendedores articuladores. Tá bom? Então a gente aprendeu sobre isso e semana que vem nós vamos focar em fases da negociação. Ok? E vai dar prosseguimento essa série que é uma série muito boa. Deixa eu finalizar aqui, galera. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presente hoje aqui. Semana que vem tentem ser pontual. Eu vou sempre mandar o link cinco minutos antes para vocês entrarem porque quinze minutos, vinte minutos que vocês chegam atrasado, vocês já perderam bastante conteúdo. Tá certo? Valeu a nossa aula de hoje então sobre contas a receber, as dicas, valeu as dicas, anotem tudo, tudo. É responsabilidade financeiro e também sobre negociação, essas quatro peças da negociação vai cair na prova de vocês. Tá bom? Show de bola. Um aviso importante para vocês, pessoal, o decreto, o novo decreto que termina amanhã e começa um novo segunda-feira, ele não autoriza o retorno às aulas presenciais. Não autoriza. Somente para escolas e até a quinta série. Então, vamos seguir focados no curso online. Não se limitem, tá, gente? Só na aula de sábado, eu quero estar à disposição e eu estou à disposição durante a semana para tirar dúvidas sobre o assunto. Professor, não entendi. Vamos tentar interagir um pouco mais no grupo para a gente se manter focado e não deixar com que o curso online seja menos importante, né, ou menos valoroso do que o curso presencial. Não, eu estou aqui com o professor para fazer com que o online seja tão importante e a gente procure desenvolver uma dinâmica aqui, tá? Eu passei um exercício, está aí no grupo, tá? Vai valer nota para a prova de vocês, vai valer nota, pegue esse conteúdo, se não puder imprimir, passa para o caderno, respondam e me entregue até segunda-feira. A prova não vai valer sem, tá bom? Não vai valer sem, então, eu vou ver quantos pontos vai valer esse trabalho aí, entregue até segunda-feira. É para fazer hoje, até segunda-feira, tá? Vai mandar no grupo? Isso, já está no grupo lá, já está no grupo, até segunda-feira conto com vocês, tá certo? Vai valer ponto, a prova não vai valer sem, beleza? Tá certo. Beijo, galera, saudade de vocês, até semana que vem, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.